Oi gente, nossa receitinha hoje vai ser uma massa pão de ló, só que a nossa massa hoje ela vai fermento, a outra que eu fiz no vídeo anterior não vai fermento, são três ingredientes, essa daqui vai ovos, açúcar na verdade aqui vai cinco ingredientes, vou usar aqui duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar uma xícara de água quente, uma colher fermento para bolo, fermento químico você pode estar usando a própria tampinha do vidro, olha ela vem com a colherzinha essa aqui é da marca Royal, que vem mostrando que essa tampa aqui é uma medida de uma colher pode ver que tem até o desenho da colherzinha aqui ela é da Royal, dessa marca aqui, que vem a tampinha essa outra marca aqui também dá a mesma medida essa tampa, já medi a mesma coisa então gente, essa aqui é a nossa receitinha, aí eu vou bater aqui quatro, são quatro ovos né, separada a gema da clara eu vou bater na batedeira, primeiro vou bater a clara em neve e reservar, e depois eu vou bater a gema com açúcar gente, como a minha batedeira aqui é planetária, ela não solta aqui o cabo para poder usar outro batedor vou bater a clara aqui, vou bater a clara aqui, daí eu vou tirar a clara desse bol dela aqui e colocar em um outro recipiente e aí eu vou continuar batendo os ingredientes aqui então eu vou fechar a batedeira vou bater a clara na velocidade 1 tá, vou bater na velocidade 1 até ela ficar em neve eu vou bater a clara na velocidade 1 tá, vou bater a sombra na velocidade 2 거야 com a clara, vou bater 7 scream Bom, gente, já terminei de bater aqui a clara. Olha como ela ficou bem durinha. Agora eu vou tirar aqui desse bolo, vou colocar em um outro refratário aqui, pra reservar, porque eu vou bater a massa aqui dentro. Então, tirei aqui os... tirei a clara, né? Agora eu vou adicionar aqui o açúcar e as gemas, e vou bater até ficar bem homogênea essa misturinha aqui. Coloquei a gema e o açúcar, agora eu vou bater até ficar um creme bem homogêneo, bem espumoso. E enquanto isso, eu vou ligar o forno pra ir aquecendo. Como eu tirei aqui a clara, né? Da gema, ela não vai bater, ficar um creme homogêneo aqui com o açúcar. Eu vou acrescentando aqui a xícara de água que vai na receita, eu vou pingando aqui pra amolecer o açúcar e derreter. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, não é toda a água que é pra colocar aqui no açúcar com o ovo, é só pra dar uma amolecidinha pra conseguir bater aqui a gema com açúcar, porque a gente tirou o líquido que era a clara, né? Então ficou só a gema e o açúcar e fica um pouco seco, então eu tô colocando aos pouquinhos a água, aí ela já amoleceu aqui, então agora é só bater mais um pouco. Então, vamos lá. Já parei de bater aqui, ela já está bem homogênea. Agora aqui eu vou acrescentar o trigo, eu vou parar de usar a batedeira, agora eu vou fazer no fuê e vou misturar na mão mesmo o trigo e o fermento e depois no final as claras. Então, gente, aqui eu vou peneirar a farinha, vou usar uma peneirinha aqui pra peneirar a farinha e ir misturando aqui. Então, gente, aqui eu vou peneirar a farinha. E aqui, gente, pode ir misturando água quente agora, colocando aos poucos. Não tem segredo fazer esse bolo, é bem simples de fazer. Estou peneirando aqui a farinha, porque eu não tinha peneirado antes. Mais um pouquinho de água. Mais um pouco de farinha agora. Tá, vamos colocar mais água agora pra terminar de misturar a farinha. É uma receita, gente, bem fácil de fazer, só que ela é bem delicadinha aqui na hora de misturar o trigo. Depois que eu misturar bem o trigo aqui, que não estiver empelotado, vou colocar o fermento e as claras em neve. Vou adicionar o restante da água. Então, já misturei aqui a farinha de trigo. Agora vou colocar aqui as claras em neve e o fermento. Vou colocar as claras em duas partes. Vou colocar uma parte, daí eu vou misturar e depois eu coloco o restante. E já vou colocar aqui o fermento, porque essa massa aqui a gente não pode ficar misturando muito ela. Agora vou acrescentar o restante. Gente, o forno já está aquecendo lá, enquanto eu tô terminando de misturar aqui. É importante você já deixar o seu forno aquecendo enquanto você está preparando o bolo. Olha, gente, como está cheio de ar. Gente, aqui já está pronta a nossa massa. Vou mostrar para vocês aqui a forma que eu vou usar. Ela tem esse fundo cheio de quadradinho aqui. Então, eu passei uma manteiga no fundo, quer dizer, uma margarina. Não vou untar as laterais. Vou usar aqui um papel manteiga no fundo da forma, que é para facilitar na hora de desenformar o nosso bolo. Vou passar uma margarina aqui por cima também. Vou passar uma margarina aqui para facilitar na hora de puxar ele de cima do bolo. Prontinho. Então, pessoal, esse bolo aqui, como ele é um bolo pão de ló, você faz ele e ele costuma depois desfriar, abaixar um pouquinho, né? Então, é importante você não untar aqui as laterais, porque quando ele crescer, ele vai ficar em contato com a forma e não vai abaixar muito. Então, vamos fazer assim, que vai dar tudo certo. Agora, vamos despejar aqui a nossa mistura de bolo. Então, prontinho. Vou dar uma batidinha aqui, só para tirar um pouco de ar. Agora, já podemos levar o nosso bolo ao forno. Gente, temperatura, 180 a 200 graus. Aí, vai... O meu está aqui no 40 minutos, né? Que eu vou deixar ele aqui, mas se ele corar antes, a gente vai tirar antes. Eu tinha deixado 40 minutos, não tem nem... Ó, quase 20 minutos faltando para 20 minutos de tempo que ele está no forno. Olha como já está o bolo. Temperatura entre 200, 180, 190, não entendo muito, mas o botão está aqui. E olha como já está o nosso bolo. 20 minutos de forno, o bolo já está corando. Vamos aguardar aí mais um pouco, né? Não vou tirar ele tão rápido, eu vou deixar ele assar bem. Gente, nosso bolinho. Menos de 30 minutos de forno. Já está assim. Temperatura entre 180 e 200. Então, essa é a nossa receitinha de bolo pão de lão. A bolinha já assou. O botão aqui já vai desligar. Então, eu já vou desligar a temperatura. E deixar ele agora só no vapor ali mesmo, na temperatura que está ali. Por mais alguns minutinhos e já já eu tiro para ele esfriar. Gente, tirei o bolo do forno. Olha como ele ficou bem bonito. Agora eu vou esperar ele dar uma esfriada para poder a gente cortar, desenformar primeiro, né? Aí eu só passar a faca aqui na beiradinha e desenformar o bolo. Então é isso. Poder virar ele. Então, gente, forrei um pano aqui na bancada e vou virar aqui agora a forma. Já descolei. Então vamos virar aqui o nosso bolo. Olha. Já consegui desenformar. Agora chegou a hora de tirar o papel. Olha. Tirar com cuidado, né? Para não quebrar o bolo. Tbau também. E aí O O E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto